Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar porque eu quero muito comprar um carro, mas eu não tenho porque eu sou meio proprezinha, né? No jogo. E também porque eu não tenho dinheiro suficiente também porque o carro é muito caro. Mó também é muito caro. É tudo muito caro nesse jogo. Ó, eu tô com apenas 300 e 355, né? Então eu tô trabalhando aqui de faxineira pra eu ganhar mais cinzinho. Mesmo que eu esteja ainda tipo muito falida, né? Mas ok. O melhor jeito é pra mim é trabalhando de faxineira porque eu ganho muito dinheiro. Olha, eu limpando. Parece que eu tô limpando a minha cara, né? Ó. Gente, então já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos com umas 200 inscritos. Muito obrigada. Ó, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E talvez, talvez, não tenho certeza. Talvez na... Natal tá chegando e dezembro é meu aniversário. Primeiro de dezembro está chegando. Hoje é dia 26 de novembro e primeiro de dezembro é meu aniversário. Então na semana do meu aniversário o presente vai sair de vocês. Eu vou gravar, talvez, vai sair vídeo todo dia. E dependendo... Ah, tá. Daqui a pouco eu vou. Ela é... Uma amiga minha. Deixa eu parar de trabalhar aqui. E talvez na semana de... Ah, esqueci. E talvez na semana do meu aniversário eu vou fazer um vídeo. Quer dizer, de... Talvez as... Dois... O que que é isso? Ah, tá. É daqui a pouco eu trabalho. Gente, voltando. É, talvez, né? Não sei se é certeza. Eu vou tentar gravar dois vídeos por dia. É, tipo, assim. Um dia vai ter um vídeo normal e no outro dia vai ter dois vídeos. Tipo isso. Um exemplo. É, hoje é segunda. Não, hoje não é segunda. Hoje é quinta. Quinta vai ter só um vídeo. Que é o dia que eu tô gravando, né? Quinta. É... Aí na sexta, um exemplo, vai ter dois vídeos. Tipo isso. Que eu tô pensando em fazer. Não vou fazer dois vídeos, tipo, todo dia. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Mas eu vou tentar. Tá, eu vou tentar, né? Que vai ser... Eu vou estar muito animada. Que vai ser meu aniversário. Meu aniversário. Tá bom, parei. Aí, né? Eu vou vendo. Se eu faço isso, tem que ver, né? É... E se depender, dá até pra eu fazer um... Trofa. Eu esqueci o nome. Aí, esqueci. Sim. Ah, uma decoração da minha casa de Natal. Tá, do nada. Ok. Aí, dá até pra eu fazer. Claro, se vocês quiserem. Só comentar. Hei, hei. Eu tenho pouco dinheiro. Por quê? Porque a minha casa, como vocês viram... Eu tô falindo nela. E ainda mais as contas pra pagar. Gente, assim, eu nunca vou conseguir ter minha casa dos sonhos. Que olha os... Olha os preços das coisas. Ah, menina ali. Eu tô trabalhando, gente. Pra eu poder ter bastante dinheirinho. É... E conseguir decorar minha casa pelo Natal mesmo. Ainda não ter saído a atualização de Natal. Quase que vai sair perto do Natal, né? Eu só vou tirar as coisas de Natal no ano novo. Ué, é assim, né? Não, dos anos. Eu vou tirar, tipo, se eu fizer a decoração, um exemplo. Primeiro de dezembro. Meu aniversário. Ha, ha, ha. Aí eu tiro as coisas dia 30. Não, 30 não. Porque aí, senão vai ser ano novo. E ano novo vai ter decoração de ano novo. Não. Como vai ser decoração de ano novo? Geralmente é, tipo, a decoração do Natal. Que dá pra gente tirar. Eu vou pôr aqui pra ela. Eita, peraí. Estou trabalhando de faxineira. Pô, e ganha mais. Olha, gente. É bem legal trabalhar de faxineira. Eu, pelo menos, tipo, acho. Não que é legal, né? Eu acho... Porque, tipo, eu ganho muito mais dinheiro. E eu tô falando demais. Meu Deus. Tá legal demais. Ó, eu já vou ganhar 400 e pouco em 2 minutos. Também, né? Tô parando muito pra falar. Porque, geralmente, eu, tipo, trabalho bastante. Gente, eu vou trabalhar bastante. E eu já volto com vocês. Gente, acabou de chegar aqui. É... Que minha amiga entrou no jogo. Sendo que minha outra amiga tá aqui. E eu, né? Calma, tá muito certinho, né? Tá bom, para ajudar essa coisa. Eu quero muito, tipo, fazer... Mas eu lá não uso uma trollagem com a minha amiga. O que eu quero fazer? Que raiva! Gente, voltei aqui. É... Não, ela saiu do jogo. A trollagem que eu queria fazer, tipo... Eu ia pegar uma casa chique, bonita. Ia falar que era minha casa. Mas, na verdade, não ia ser minha... Não ia ser minha casa. Não ia ser minha casa. Eu ia falar... Essa não é minha casa. Tipo, não era... Tipo, não era uma trollagem, né? Eu ia ser meio que uma pegadinha, né? Só que aí minha internet caiu. E eu vou terminar o vídeo. Mas não agora, né? Porque o vídeo tá muito curto. Gente... Ok, voltando. É... Na semana do meu aniversário gravadas, tipo... Dois dias da semana eu gravar... Alguma coisa. Tipo, dois vídeos. Gente, peraí que tá chovendo. O bloquinho tá lá fora. Pronto, gente. Já coloquei o bloquinho aqui dentro. É... Que ele foi lá tomar um ar. Não ele, né? Eu coloquei ele pra tomar um ar. E esqueci, né? E começou a chover agora. Não chover, né? Agora... Meu Deus, eu tô muito fedida. Ninguém sabe disso, ok? Ninguém sabe que eu estou fedida. Ó, gente. Então eu vou trabalhar mais aqui um pouquinho. Então eu já volto com vocês. Gente, eu já tô trabalhando bastante. Mas ainda não vou sair do service, né? Porque eu preciso trabalhar mais pra ter meu din-din. E minha amiga entrou, né? A JuGames. É... Só que eu não vou fazer a trollagem mais, não. Preguiça. Mas a trollagem que eu queria fazer é essa. Só que... É, eu não ia achar muito legal. Ah, sei lá. Se você está vendo esse vídeo... Ana. Eu não ia fazer só isso. Minha casa é bem simples, mas tudo bem. Ó, então eu quero ganhar bastante dinheiro. Ó, peraí. Eu vou falar aqui pra minha... Pra... Só... Olha, gente. Tem bastante coisa. Ó, então já deixa eu finalizar aqui meu turno. Ah, eu esqueci que eu saí do service. Ela vai ser... Ó, gente. Então já deixa eu ir pra casa, né? Deixa eu ir lá pra minha casa. Cadê minha casa? Ir para casa. O quê? Tá, deixa eu ver se a menina não sai do jogo, né? A MC saiu do jogo. Por que a carinha feliz? Será que ela adotou uma criança? Você adotou... Adotou uma... Deixa eu tirar aqui o teto. E vou adotar aqui um berço, né? Vou colocar um bercinho aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Bebê e criança. Deixa eu ver quanto que é o berço. Gente, o berço é muito caro, né? Ai, o berço é muito caro. Que raiva. O berço é muito caro, gente. Ai, gente. O berço é muito caro. Gente, vou comprar só um berço. Pra que vai dar duas crianças. É o que lute. Acho que sim, não sei. Ah, muito novita. Ó, gente, uma dica. Tipo, vocês querem colocar uma coisa mais perto? Vocês vão ali e deixam, tipo, muito. Ó, você vai conseguir colocar, tipo, bem pertinho mesmo, ó. Viu? Ó, deixa eu colocar aqui. Acho que sim, não sei. Ai, pera. Gente, tipo, simplesmente ela não sabe se adotou uma criança ou não. Normal. Ó, já deixa eu pintar aqui esse berço. Então, em vez de verde, vai ser um rosinha. E o outro azul. Gente, não tem nada a ver, tipo, menino, menina, não. Simplesmente, tipo, caso eu e a bebê queiram ficar no azul ou no rosa. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação, espero não perder nenhum vídeo que eu postei aqui no canal. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.